Pois é, a gente continua com esse assunto, porque a partir de segunda-feira, os alunos retomam a rotina de acordar cedo para ir para a escola. Para muitos, vai ser difícil a readaptação, já que durante o recesso escolar, muita gente criou o hábito de dormir tarde e acordar bem tarde. O repórter Cláudio Rocha está ao vivo neste momento com a vice-presidente da Associação Brasileira de Sono em Sergipe, Moara Rocha, e vai trazer as orientações para você, estudante, e também para os pais de alunos. Boa noite, Cláudio. Olá, Gilvan. Boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, Gilvan, como as aulas começam na próxima segunda-feira, a recomendação é que os pais fiquem atentos já a partir de hoje. Doutora Moara, seja bem-vinda. Boa noite. Quais são, portanto, as recomendações? Boa noite, Cláudio. Muito obrigada. Boa noite, Cláudio Rocha. Vamos consolidar a nossa memória, conseguimos também restaurar nossos padrões emocionais. Tudo isso que vai contribuir para que, no outro dia, a pessoa se sinta mais produtiva, para que ela consiga captar melhor as informações e os conteúdos também. É importante criar o hábito de dormir sempre no mesmo horário, todos os dias? Sim, tanto o hábito de dormir e de acordar. E, para isso, é importante também que seja criado um ritual para o sono, que sejam praticadas atividades relaxantes para que esse sono venha de uma forma mais natural e mais tranquila. Doutora, qual a quantidade ideal de sono para uma criança, um adolescente, em idade escolar? Para uma criança, entre 9 e 11 horas. E, para o adolescente, já seria entre 8 e 10 horas de sono por noite. Agora, para a criança que vai dormir com o tablet, o computador, a TV ligada, isso é indicado? Não. Isso é muito ruim porque essa luz azul emitida por esses equipamentos, ela vai inibir a liberação da melatonina, que seria o hormônio do sono. E aí, essa criança vai acabar dormindo mais tarde e, consequentemente, tendo um tempo mais curto e um sono insuficiente. Então, de fato, o sono fortalece a memória? Totalmente. O sono, ele é fundamental. Além, sim, do desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, dos outros padrões, mas o sono, ele é fundamental para que tudo isso aconteça. Em linhas gerais, doutora, quais são os outros benefícios do sono? Uma noite de sono, ela faz com que a pessoa, ela esteja revigorada, para que ela consiga prevenir, muitas vezes, o aparecimento de doenças. E uma noite de sono também fortalece o sistema imunológico, já que estamos na época de pandemia. Então, o sono, ele é crucial para que a gente consiga produzir alguns anticorpos. Dormir com o estômago vazio? Não é bom. Nem vazio e também nem cheio demais. Ok, doutora. Muito obrigado pelas informações. Uma boa noite. Boa noite. Giovanna, segue com você. Excelentes essas orientações aí. Obrigado, Cláudio. Boa noite para você.